Ah, yeah! Salve, galera do canal! Roba Chazinha aqui com vocês mais uma vez e vamos nessa, galera! Bem-vindos, senhoras e senhores! E olha só, hoje é dia de ganho de massa muscular e queima de gordura ao mesmo tempo. É, eu vou te mostrar como que isso vai acontecer. E olha só, eu vou utilizar um protocolo onde eu faço pouco tempo de atividade e descanso menos ainda, beleza? Só que no tempo de atividade eu vou procurar fazer a minha máxima dentro desse tempo que eu estiver fazendo o exercício. Então, vou chegar na minha fadiga, eu vou ir na máxima, eu vou construir musculatura e automaticamente acelerar a minha queima de gordura, beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí agora mesmo, estamos chegando a 50 mil inscritos. Quanto mais você contribui, mais conteúdo de valor e de qualidade o canal recebe, beleza? Deixa um like aí também se você já está tendo a sua vida transformada pelos conteúdos que eu coloco aqui. Se você chegou por agora e já está gostando, contribua aí também, valeu? Tamo junto, vamos nessa! Antes eu vou tomar aquele meu pré-treino, vocês me perguntam muito aí nos comentários, né? Qual suplemento você toma, Robert? Eu tomo aqui, ó, o pré-treino, meu encapsulado, o Oremax 365. Ele é a base de componentes naturais, né? Então, ó, ele leva cafeína, óleo de cártamo, óleo de semente de uva e óleo de girassol, beleza? Tem aquela ação muito, muito, muito energética. Potencializa o meu treino pra você que vive na preguiça pra treinar. Ele é um ótimo aliado, beleza? Além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória no corpo. Claro, um corpo inflamado é aquele corpo que não evolui, não ganha massa muscular, não emagrece. Então, o Oremax 365 é o único suplemento que eu estou usando no momento e é aquele que eu indico pra vocês, tá? Vou deixar aqui o link dele na descrição pra que você possa aplicar também o meu cupom de desconto, tá? Tem cupom de desconto pra vocês aqui, que é do canal. Tamo junto, vamos nessa. Agora tá na hora de começar. Vem comigo. Contagem regressiva dos 10 segundos. Deixa eu deixar aqui o meu celular visível, né? Ah, muito bem. 5, 4. Flexão fechada. Vou formar um triângulo com a mão, ó. E venho. Puxa. Subo. Subo. A primeira, eu não vou muito rápido. Eu vou somente avisar o meu corpo que a alta intensidade está vindo pra que ele possa se preparar e pra que eu não chegue a travar logo nos primeiros, beleza? Ah, muito bom. Excelente. Subi. E agora eu vou fazer a corrida, vai e volta. Quando voltar, eu toco no chão. 2, 1. Corri. E toco. E toco. E toco. 2, 1. Muito bom. Prancha, subida e descida. Trabalhando ombros e tríceps. 1. E subo. Olha só, nesse exercício aqui, eu tenho que procurar não deixar o meu quadril ficar sambando assim e tal. Eu tenho que procurar, ó. Deixar a bunda reta, a bunda travada. Ó. E deu. Muito bom. E agora o skip. Dois toques. Deixar o colchonete aqui mesmo. 2, 1. E vem. Acelera. É um ganho de massa muscular. E a queima de gordura ao mesmo tempo. E deu. Primeira volta, finalizei. Nossa senhora. Serão 4 voltas no total. E agora eu volto para a flexão. O tempo de troca é muito rápido. Isso faz com que eu descanse pouco. Eu mantenha a frequência alta. E a partir disso eu disparo a queima de gordura. E aqui, por exemplo, eu ativo a musculatura. Proporcionando um ganho de massa. Subiu. Corrida. Três. Três. E volto. Toco. Toco. E vou para frente. E volto. Muito bom. Prancha. Subida. E descida. Vamos nessa. 3, 2, 1, descida e sobe. Olha só. Todos os dias a gente faz lives pela Plataforma eBay. Você tem a oportunidade agora de treinar comigo ao vivo todos os dias. treinos de 15 a 20 minutos. Treinos de 15 a 20 minutos. Todo dia um treino diferente. Para você poder chegar no seu objetivo mais rápido. E é isso aí. O link da Plataforma eBay está sempre aqui na descrição. Tá? 2, 1. 1. Vamos. E claro, os treinos do canal são treinos mais aleatórios. Sem organização. Só para que você experimente toda essa minha vibe. Nos treinos ao vivo nós temos uma sequência organizada. E vem. Uh. Segunda volta foi. E vem comigo. Empurra a peitoral. E vem. Puxa. E sobe. Sobe. Eu levo o meu peitoral em direção a minha mão. Ó. E fecho. E fecho. Uh. E vamos. Muito bom. É um treino bem dinâmico. É um treino gostoso de fazer. Sem aquela paradeira, aquela monotonia. E vem. Uh. E corre. E volto. Ah. Corrida. E retorno. Uh. E vem. Ah. E toco. Uh. 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 E bora. Uh. Ah. E bora. Descanso. Uh. Ah. Tirar isso daqui que eu trabalhei no nosso cenário. Muito bom. Franchas. Subida, descida. E vem. Uh. Ah. E bora. Ei. Uh. 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 Sobe. Isso. Uh. 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 Entendeu? E agora finalizando. Terceira volta. Uau. Como queima. Como incha. E vem. Uh. Ah. Uh. Uh. Toque. Vamos. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Vamos. Vamos. Hey. Hey. Uh. Ah. Ah. Muito bom. Pessoal, última volta. Agora eu vou fazer assim, na máxima da máxima. É a última e depois é só descansar. E vai. Uh. Uh. Ah. Uh. 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 Eita. Uh. 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 Muito bom. Isso aí na máxima, entendeu? Quando você tá fazendo treinamento HIIT, você não pode ignorar a alta intensidade. Tem gente que faz o treinamento em qualquer intensidade e depois reclama que não tem resultados. Tem que fazer na máxima. E vem. E volta. Uh. 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 E vem. Uh. E volta. Dois. Um. E deu. Uau. Prancha. Subida, descida. Estamos finalizando. Aí. Uh. Uh. E vem. E sobe. Uh. Subida. Uh. E vamos. Eita. Uh. Uh. Na máxima, na máxima, na máxima. Ei. Uh. Ah. Ah. Muito bom. Para homens e mulheres que querem resultados acima da média sem precisar de perder horas na academia. E vem. Uh. 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 Ah. Vamos. Vamos. Três. Dois. Um. Uh. Muito bom. Ah. Ah. Respira. E finalizamos. É isso aí, galera. Uh. Deixa eu pausar aqui, né? Para a gente finalizar essa etapa. Muito bom. Pessoal, é isso aí. Oito minutos para ganhar massa muscular, disparar queima de gordura. É isso que eu falo para vocês quando a gente chega na máxima intensidade. É isso que acontece, entendeu? E olha só. Em outubro agora vem a segunda turma do Protocolo Barriga Zero. É a minha mentoria de oito semanas onde eu acompanho as pessoas até os resultados que elas querem atingir. Em grupo. Todo mundo junto. Se motivando. Uma coisa bem exclusiva. E aqui, ó. Está um dos resultados da turma de número um, hein? Então eu estou te esperando lá. Eu vou divulgar aqui no canal agora essa turma abrir. E se você quer pegar isso de primeira mão, tem que me seguir lá no Instagram. Que é lá que eu vou divulgar. Tamo junto? Vamos nessa. Ah. Ficamos por aqui, canal. Comenta aí o que você sentiu. Até o final desse vídeo. Que o bicho pegou. Ah. Vamos nessa. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintal